E aí galera, tudo bom? Aqui é a Mai do canal Manteiga E hoje eu encontrei o cara mais desumilde do Fortnite Cara, essa partida foi épica Sem mais, sem menos Épica Então bora pro vídeo sem mais papo furado e bora lá Vamos lá galera, vamos mancar aqui na cidade do... Do... Do Batman Vamos para Gotham City Sabe por que se chama Gotham City? Porque eu tinha uma Gotham no pé E eu sou a mulher gato selvagem que tá incorporando novamente Nossa, vou bater com o cara com uma atadura galera Ai, ai, ai Sensacional né? Um cura cura Aê, mas vale bater assim no teco Que isso aí é rápido as balas agora hein Tira mão de mim né Pera aí, pera aí, o cara tá aqui Oxi, ah ele tá usando... Ai, velho, tá aparecendo um nada aqui meu irmão Agora tu morre A manteiga não vai deixar tu sobreviver Mais um tiro ele morre Uou A manteiga tá jogando demais meu filho Nenhuma bala, o desafio vai ser esse gente Sobreviver sem apoiar uma bala Meu Deus, eu preciso fugir daqui cara Nossa, tá a família inteira dele aqui cara Caramba, mano Manteiga entrou agora em desespero Eu treinei gente Esse chama treinar Fazer, fazer, vai embora, vai embora, vai embora Cemitério Aqui estou eu Cadê o cara? Ô mano, cadê tu velho? Meu Deus, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo Vamos aqui na igreja rezar Amém Isso foi muito pesado né Eduardo Pronto, agora sim, olha o que eu peguei galera Esse treco aqui ajuda muito Eu preciso muito de um shieldzinho Mas a gente vai lá em cima lá procurar então Vamos Vamos ver se aqui tem alguma coisa Tem um jump aqui, isso aqui é muito bom Olha quanto item bom aqui que o pessoal deixou pra trás Ah, eu vou querer esse zentinho aqui Como é que vocês deixam isso aqui pra trás minha gente? Como que os caras deixaram isso aqui? Essa arma aqui é a melhor arma que tem no game Quando eu vi já era muito atrasada Beleza, já pegamos uma arma mais ou menos Catinga Olha o calderão do Hulk Será que se eu quebrar o cara aqui dentro? Se eu morrer eu vou ficar triste Ah, não Nem caí ali dentro A porta tá aberta Quer dizer que ele passou por aqui Olha o cara lá Olha o cara ali, olha o cara ali Eu matei ele, eu rotei o que? Outro cara ali, olha O Iconic O Iconic aqui, gente Eu vou se... Ai, ai, você daqui, mano Não, 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 morre Ai, ele tava cheio de shield Por isso que você não vai viver o seu lixo Oxi, olha a perna da mulher, velho Oh, meu Deus Olha ali, mano Ela é... Sem joelho Olha lá, não parece aquele desenho lá do Toy Story? Amigo, estou aqui Onde você tá, amigo? Estou aqui Onde você tá? Eu tô aqui, mano Galera, tá vendo essa bola aqui, ó? Foi a minha bola de... Minha bola de pelo que eu deixei cair ali Ah, isso ficou engraçado, mano Na verdade, bola de pelo não sai assim, né? Quando os gatos soltam, eles fazem mais dano Peraí que se acontecer alguma coisa, eu tenho saque de fuga Acabei de pegar um arpão de Zeus Se eu pegar isso aqui, eu pego um peixe Olha, um troféu por eu ser um nubi É uma igreja isso aqui? Porque... Ai, uma maldição! Eu deixo ruim! Pode aqui, pode aqui, pode aqui! Vai, caçamba! Não foi, caramba! Eu achei que não ia ir Eu achei que eu ia morrer já! Esses caras são profissionais A manteiga é horrível Ainda bem que eu tenho isso aqui Eu falei que o arpão de Zeus ia salvar a gente O cara era vesgo, era manteiga 2 Ele tá tentando me matar Pior que eu não tô com arma de longa distância, gente Isso aqui é meio ruim Outro cara aqui Olha, ó Tomou ele Tomou ele muito Já descobriu uns tapas na cara Obrigada por você Você é muito tupi Tupi Oh, ele tá jogando esses trequinhos lá Ah, idiotinha Idiotinha Olha Bambão Todo mundo tá caindo Tipo, todo mundo literalmente tá caindo aqui na cidade Porque todo mundo quer descobrir Quer fazer as missões Desbloquear as a delta E também, deixa eu lembrar o que mais? As a delta, o spray E a tela de carregamento Tem muito cara aqui nessa cidade Isso que é ruim Ai, meu irmão! Que isso, velho? Tô me tirando! O cara me atirou Olha lá o cara lá! Olha lá! Tô vendo ele lá! Quase morri pra ele Vou ter que vazar daqui mesmo, gente Olha lá o cara lá Aquele horrível lá Atrás do dragão Olha lá Tá acabando o lateral Faz isso não comigo, jogo! Faz isso não comigo, jogo! Olha, que bala Que coisa é esse? Que dragão é esse? Olha o caminhão De rosquinha, velho Que legal! Olha a soda Ó, que caminhão maneiro, velho Ó, GTA, roleplay aqui, ó Vou entrar aqui, ó Só preciso achar um shieldzinho Obrigado pro pessoal que deixou o matador aqui Pra me ajudar a curar Eu vou matar você que deixou Onde que fechou? Nossa, quantos robôs que tem aqui? O Fortnite que tá aumentando nos robôs, hein? Eu vou ali pra bosque também Porque começar a dançar vai regenerar a vida Isso vai ser uma estratégia nossa Vamos lá, hein? Vou começar a dançar Vou começar a dançar Recupera a vida Tem gente que reclama do bosque, mano Pra falar bem a verdade Ele é muito bom Olha só, eu vou sair fuu daqui, gente Fu, 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 fu Ele tá estacionando um negócio Num estacionamento de deficiente E não tem placa de deficiente? Eu não acredito! Eu vou te eliminar desse jogo! Que isso, mano? Que esse negócio roxo aqui, ó? Traga esse É o Freak Spower! Tinha sete, dois segundos atrás Agora só tem duas pessoas e eu? Eu não vi nenhum inimigo até agora Não, eu vi só no começo da partida, né? Que eu dei aquelas fugas monstras E agora eu tô aqui, ó E eu e mais dois Que isso, mano? Oxi! Que aquele bagulho ali? É uma bomba isso aqui, velho? Que nem o Salve o Mundo? Pera aí, pera aí Deixa eu ver Será que eu desarmar? Desarmar Pronto Oh, meu Deus Achei que eu ia explodir Olha lá os caras construindo, tá vendo? Não, não Cês tão ligado, né? A manteiga agora tá profissional Pro M Venha me buscar O cara lá correndo Olha o cara correndo lá Que nem um saci pereré pulando Deixa eu ver quando eu vou poder atirar nele Porque eu não quero mostrar que eu tô aqui Olha lá o cara construindo a torre Eiffel, mano Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito andares tem a casa dele É um prédio isso aqui, meu irmão? Tem até Wi-Fi, cara Eu não matei um até agora Tomara que eu mate Ai, meu Deus Que foi isso? Eu vou tentar tirar ele lá embaixo Que daí ele vai achar que eu vou derrubar ele Mas eu tô com medo dele me dar um tirão de sniper Ai, desceu, desceu, desceu Toma a ventiladora pra ficar esperto, meu irmão O que ele tá fazendo, velho? Pera aí, o que ele tá fazendo? Olha, ele tá pulando lá, galera Oh, ele tá levantando a placa do monstro Pera aí, deixa eu ver se eu tenho o do monstrinho também Pra mostrar pra ele Não, tem essa aqui também de força Aqui, ó, pra ele ver, ó Ele tá me chamando, acho que pra X1, gente Olha lá, tá vendo lá, ó É a mesma coisa que o pessoal faz vídeo de X1, ó Que daí, construindo a parede e tudo Eu vou ir lá pra ver o que que é O cara tá pulando pra mim Acho que ele tá fazendo vídeo de X1, gente Acho que ele é youtuber Eu não sei construir, mas tomara que ele não saiba também Já tá cansando meu daí, já, de raiva, já Vamos lá, mano, X1, vai Vai, X1 Já vou pegar aqui a coisa de coisa Ai, que isso, ele me trocou Ele me trollou, velho Me trollou, mano Toma, velho, toma Eu não acredito, eu matei ele Toma isso aqui, eu vou agora Eu não vou dar a minha coisinha Eu te matei, sou chota Toma aí Olha o que ele fez comigo Ele tentou me trollar, velho Não, cara, eu não acredito Não, 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 não Eu não acredito que ele fez isso Pera, que eu até bati aqui Que eu tô nervosa, gente Tô sem respirar Eu não acredito que ele fez isso comigo Quando eu cheguei lá, ele me trollou Me trancou e colocou a armadilha Nossa, eu não tô acreditando, mano Que cara idiota, velho Eu tentei te matar Mas eu morri pra manteiga Eu sou um lixo Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Compartilhar pro seu amigo Um beijo e até a próxima E tchau 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 Tchau